A gente está do nosso lado Ele nos ama, eu sei Enviu seu único filho Por mim, por você Deu sua vida pela minha E tudo que fez Foi só por amor Pois não fique preocupada Querida machucada Veja que tudo passa Pois Jesus te guarda Com o seu amor E vá com alegria Continue sonhando Não desista não Jesus é felicidade O caminho, a verdade Tem a alegria Você não está sozinha Ele segura em sua mão Obrigado Senhor Maravilhoso Jesus está do nosso lado Ele nos ama, eu sei Ele está do nosso lado Ele nos ama, eu sei Enviu seu único filho Por mim, por você Eu sou a vida pela minha E tudo que fez Foi só por amor Por isso não fique preocupada Querida machucada Querida machucada Creia que tudo passa Pois Jesus se guarda Com o seu amor Viva com alegria Continue sonhando Não desista não Jesus é felicidade O caminho, a verdade Tem a alegria Você não está sozinha Ele tem a solução Coisa linda Eita Triparada